Bom, e já aqui temos, agora vamos para a última entrevista e já aqui temos o Kongit, o NERB e o Pakistan para nos explicarem o que é a empresa do luxo. Vamos lá, let's go. É só seguir o papel higiénico. Ah, é tipo Ansel e Gretel, não é? Desculpem lá isto, quase desacertei desta vez, eu estava à espera. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Vocês do gato, meu? Boa. Agora temos aqui, para lá. Está tudo bem. Contem-nos lá porque é que vocês estão com um ar tão sério, o que é que se passou? Nós somos assim. Eu acho que não há versões para brincar. Exato, a brincar acerca da vida... Não, da empresa do luxo. A empresa do luxo, nós agora pertencemos à empresa do luxo. Aliás, no dia em que nós inaugurámos a empresa nós falámos processo via Skype. Ah, é verdade. Um pouco mais alegres na altura. Estavam muito... Na altura é... Não tínhamos vindo a inauguração. Exato. Vocês... Foi ontem a inauguração? Não, não, foi dia 13 de outubro. Portanto... Não calhou uma sexta-feira, não é? Não, não, não. Não era sexta-feira. Não, não era sexta-feira. E o que é que é a empresa do luxo? Qual temos aqui? É uma página do Instagram. Não, não. É uma página do Instagram. É só isso? Não, não. É mais que isso, é mais que isso. Posso? Pode ser? É mais que isso. Portanto, primeiro quero agradecer ao meu alfaiate. Foi parte da minha família. E um bocadinho de mim. A seguir. Empresa de luxo. Dá-me só o gatito, porque tenho a sensação que está a tapar o microfone. Desculpa. Desculpa. Desculpa, Paki. Estava a bater. Paki não é Tomás, para saber. Continua. Tomás Nunes. Tomás Nunes. Sim. E membro formador. Ah, desculpem, já não... É por isso que eu não gosto muito de vir aqui. Não, sim. Estou com a frente, com a frente. Continua, continua. Pronto. Mais que uma página do Face, é também um sítio onde podes tocar corações. Exato. A nossa intenção é chegar às pessoas. É fazer com que as pessoas fiquem contentes. E como é que nós fizemos isso? Decidimos criar uma empresa que homenageasse todas as pessoas que são boas umas para as outras. Ah, então vocês querem homenagear boas pessoas? Não. Queremos homenagear pessoas que mandam boas dicas. Ah. No momento certo. Exatamente. Basicamente é mandar uma piada, ou um bombi tight. É mandar uma boa piada. Ok. Tá. Por exemplo, qual foi a última pessoa que vocês contrataram que tenha feito uma boa piada? Uma pequena piada. Foi o Tiago. Qual foi a piada? O Tiago Tchugo. 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 Não, porque todas as fotos que aparecem no nosso Instagram... Tem... Não. Estamos nós a cumprimentar alguém. Se virem bem para explicar então. Nero, explica-nos lá o que é que... Não, não fez contratos agora. Isso agora eu percebo. A empresa nunca para. Eu posso mostrar do meu telemóvel. Eu percebo. Estão a ser feitas e, epá, é muito complicado. Estão vários contatos agora. Começou há pouco tempo. Já estão... Sim, sim. Está tudo agora numa fase de... Mas isto vai ter futuro, aliás. Porque em 2017 nós vamos entrar para a Bolsa de Valores e vamos ser consideradas uma das melhores empresas nacionais, sem sombra de dúvida. Porque vendem... Só a pala deste Instagram, onde há malta aí... Podemos ver ali. Exato. Exatamente. Ali está. Empresas de Luz. Estas são as últimas contratações, que são todas... Foram feitas todas, parece, num dia e numa festa, não é? Não, não, não. Dias diferentes. Roupas diferentes. Vem-se uma que foi... Roupas... Roupas... Muito diferentes. Mas ainda está muito no início, como podem ver. Mas já temos 222 seguidores. 222 seguidores. E... Podiam só abrir a última publicação, se acharam? A última publicação é a última contratada? A primeira. A última contratada. Exatamente, sim, sim. Ok. Que é o... Podem explicar-nos? É o Tiago. É o Tiago de Chugo. Porque é que ele é... Portanto, vocês não têm iPhone, portanto não dá para ver os emojis. Ah, pois... Está a falhar um bocado de luz, mas... Isto tudo foi passado num veleiro. Lá está. Empresa de luz. Vocês estão. E eu perguntei ao Tiago, que já agora aproveito para mandar um abraço ao Tiago, o membro da nossa empresa. Exatamente. Que tem um copo na mão, como podem ver. Eu perguntei-lhe o que é que era a vida disso, como podem ver na descrição. Isto é bom? É o quê? Ao que o Tiago respondeu. É eu. E vocês consideraram isso uma boa piada e também um bom habitat. Eu não estava presente. Neste caso foi o Bruno que chegou-se à frente e disse assim, não, realmente ele merece. E a partir desse momento entrou na empresa. Olha lá com o João. O João está... O João está... Não vai ser uma contratação, não é? Não. Não é? Não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Precisa... Precisa de mais... Mais... Exato. O Tiago foi a última contratação. Conguíte, não estás contente com a última contratação? Não, não, não. Estou. Estou satisfeito, claro. Eu confio em todos os meus sócios. Neste caso, o Bruno e o Tomás. E sei que no futuro eles querem o melhor da empresa. E isso é o mais importante. Olha, e qual foi a coisa mais assustadora que vocês já viram? É que o Pinta Gosta diz com este XSL Stars que foi o teste matemático. Queria só deixar esta nota aqui que o Pinta Gosta participa no nosso... Não, não foi o Pinta Gosta. Não, não foi o Pinta Gosta. A coisa mais assustadora que já vi. Talvez o meu pai de boca aberta. A dormir ou... Não. Boca aberta. Ciente. E tu com o Guido? Ah, tu com o Guido já explicou? Sim, transportes públicos. Transportes públicos. Eu percebo perfeitamente. Nervo. O pai do Tomás de boca aberta. Olha, isso é um bombi tight. O teu pai não é contratado para você... Não, meu pai não tem dentes. Ok, mas... É por isso que tem piada. Ah, não, não. Não vai. Ele não entra no luxo. Ainda não. Não, não, não. Porque ele bebe vinho e vinho e luxo. Vinho do mini preço? Tem que ser champanhe. Tem que ser champanhe. Porque há vários tipos de vinho. Eu bebo vinho. Lezira é mini preço? Sim. É aquele espacote. Deve ser. E o que é que vocês vão fazer efetivamente? Onde é que podemos ver, tipo, os frutos da empresa do luxo? Lá está. Ah, é tudo no nosso Instagram. Como podem ver, isto foi numa altura de uma festa. Eu fechei contrato com o Kiko. Porque o Kiko disse a seguinte dica. Há pessoas que têm de bater contra a parede antes de entrar pela porta. E isto te faz todo o sentido. Faz. E pronto. Eu decidi homenagear o Kiko. É que não podem ler só a dica. Tinham de estar lá no momento. É o olhar. É o contexto. É tudo. Então vocês vão organizar festas a seguir também para nós conseguirmos estar lá? Não, não, não. Só se for classe. Se tivesse que organizar uma festa estava um bocadinho a forçar o contrato. Eu não quero forçar o contrato. Eu quero tê-lo. Mas vocês organizam festas? Não. Apenas as acontecem. Ok. Os laços são naturais. Mas disseram-vos que organizávamos festas. Mas é que... Não sei porque como pode ser o veleiro. Ouvi aí veleiro. Isso é coisas da vida. Isso, coisas da vida. Nós às vezes, por exemplo, estamos aqui a conversar e pode surgir um contrato. Às vezes estou aqui. Só que vocês têm de ter aquela dica ideal, num momento ideal. É pá. Agora eu fico atentado. Agora eu fico atentado. Quem vive a vida do luxo às vezes está num veleiro. Exatamente. É tudo veleiro, luxo, é tudo um certo negócio. Trocadilhos não podem entrar, não entram. Claro que podem. Entram. Eu gostava que mostrassem a que o Fábio fechou com o Estuca. Exatamente. Eu tenho aí uma com o Estuca que foi muito boa. Ok. Esta aqui. E eu posso explicar todo o contexto. Explica. Estava eu a conversar com o Estuca num belo jantar e o Estuca disse... Não, estávamos a conversar sobre uma rapariga, que por acaso é atriz. E o Estuca... Eu disse... Ah, aquela rapariga é atriz. E o Estuca disse... Ela é boa atriz e boa por atrás. E pronto. Essa nunca tínhamos ouvido nós, enquanto mulher, já a ouvimos. Pronto. Foi essa a dica e na altura o Estuca mereceu entrar pela empresa. E isto é o direito a uma contratação? A um contrato. Claro que sim. Num contrato. Exato. É vitalício o contrato? Ou dura uma hora? Não, não. O contrato é vitalício. A partir do momento. Nós só seguimos pessoas que estão na empresa. Portanto... E quando nós continuarmos a seguir... Pronto. Olha, fica feito o convite. O convite não. Não. Vocês é que sabem. João, o que é que se faz? Não estou gostando da atitude. É que para mim está a ser um luxo do caraço de estar aqui a ouvir isto. Estou curto e ver. É que é assim... Pois... Tem... Tem... Tem que estar no escritório... Não, não. Tem que estar no escritório daqui a pouco. Senhor travessora. Doces, doces. Vocês comeram tudo. Vocês quem? Que animais, meu Deus. Pensávamos que eram para nós. Estão à vontade. Podem comer à vontade. Já agradeceste aqui ao luxo. Olha, muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Se quiserem um docinho, boa sorte com todo esse luxo. Obrigado. Convidem para as festas. Não vai ver. Quanto a nós... Vá amanhã... Como é que é? Amanhã é friado e não há programa. Luxo. Mas na quarta estamos de volta. Eu e a apresentadora convidada, Patrícia Marques com Henrique Feiss, a Mariana Pacheco e a Lúcia Meniz, Liz e Organi Eco Market. Este plano é um luxo. Não percam. E bom feriado. O que é que se passa? É uma intervenção de luxo que eu estou aqui a fazer. Eu comecei um único.